E olha, a Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto apreendeu anabolizantes e medicamentos sem registro da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa. Repórter Melissa Alcântara ao vivo tem todos os detalhes pra gente. Melissa, bom dia pra você. Onde foi essa apreensão? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Foi no quilômetro 35 aqui da BR-153, município de Onda Verde. Foi durante uma fiscalização de rotina aqui da Polícia Rodoviária Federal na madrugada de domingo. Então a polícia abordou e motorista e passageiros foram encaminhados para a sede da Delegacia de Polícia Federal aqui de São José do Rio Preto. Um dos suspeitos foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública, o outro por crime de contrabando e a mulher foi ouvida e liberada. Segundo a Polícia Federal, Casa Grande, esses dois homens e a mulher levavam então esse material, a gente tem até uma foto desse material, em um carro que saiu ali da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E durante o depoimento o que eles disseram é que essa mercadoria seria vendida em academias de musculação na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Os suspeitos ainda vão responder por falsificação de produto medicinal e também por descaminho. E a gente aproveita, não é Casa Grande, fazer o alerta para que as pessoas não façam uso desse tipo de material que faz tão mal à saúde. Voltamos com você. Exatamente isso, a saúde em primeiro lugar. Obrigado, viu Melissa, pela participação. Bom dia.